Presidente, voto sim, faço questão de destacar essa forma que foi construída. O deputado Iglesias, a própria mensagem governamental apresenta que foi um projeto de lei indicado, de iniciativa do deputado Iglesias e por ter vícios formais da iniciativa, o governo agora envia e exatamente reconhecendo essa luta dele. Faz questão de destacar esse trabalho, porque às vezes, eu que já fui presidente da CCJ, às vezes há um vício de iniciativa e a pessoa busca, de alguma forma, dar um desgaste ao governo, dizer que o governo vetou, mas de repente não reconhece a sua própria iniciativa e as atribuições até onde ele pode ir. E, de repente, um bom diálogo faz com que o governo envie de uma forma plena e passe, nesse momento, a vir com uma mensagem governamental que tem, sim, a marca do deputado Iglesias e faço questão de parabenizar o deputado Iglesias e também ao governo do Estado e eu voto assim.